Sempre tem um que conhece outro, que conhece alguém, que conhece eu E fala se tinha ou não tinha, estrada de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim É nem precisa se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou a fim Mas cê deu moral, esticou o assunto Só não beijou, não vacilou, porque cê sabe que aqui não é quebrada, eu conheço todo mundo E mais cê deu moral, esticou o assunto Só não beijou, não vacilou, porque cê sabe que aqui não é quebrada, eu conheço todo mundo Sempre tem um que conhece outro, que conhece alguém, que conhece eu E fala se tinha ou não tinha, estrada de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim É nem precisa se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou a fim Mas cê deu moral, esticou o assunto Só não beijou, não vacilou, porque cê sabe que aqui não é quebrada, eu conheço todo mundo E mais cê deu moral, esticou o assunto Só não beijou, não vacilou, porque cê sabe que aqui não é quebrada, eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim É nem precisa se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou a fim Mas cê deu moral, esticou o assunto Só não beijou, não vacilou, porque cê sabe que aqui não é quebrada, eu conheço todo mundo E mais cê deu moral, esticou o assunto Só não beijou, não vacilou, porque cê sabe que aqui não é quebrada, eu conheço todo mundo Vão, mãe, vá